Fala galera, Rodrigo Oliveira na área. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma baqueta signature. Essa daqui é o modelo Nick McBray, baterista lendário da banda britânica Iron Maiden. Essa baqueta é uma 5B com pescoço mais grosso pra aguentar a pancada. Ela tem 1.51 cm de diâmetro e 40.64 cm de comprimento. É uma baqueta feita de rícordi. Se você é fã de Iron Maiden e fã de descer a mão na batera, essa baqueta não vai te deixar na mão. Baqueta signature Vic Forth, Nick McBray. Vic Forth, par perfeito.